E aí, turma! Beleza? Segundo ano, ensino médio. Vamos dar continuidade no nosso assunto de trigonometria. Hoje, especificamente, iremos falar de arcos côngros. Arcos côngros, arcos congruentes. O que significa dizer arcos côngros? Vamos dar um exemplo aqui de uma manobra de skate, certo? Existe uma manobra de skate nesse esporte, nesse esporte radical, no qual ela se chama 900, ou seja, uma alusão a 900 graus. E o que isso tem a ver com a trigonometria? Esse movimento se chama 900, por quê? Porque o esquetista dá uma volta de 360, né? 360, dá mais outra de 360, 720, e dá uma meia volta, que é 180, completando 900 graus. Ele pula, dá uma volta, dá outra, dá meia volta e desce, né? Naquelas rampas em forma de uva. O que isso significa dizer, né? Isso significa dizer que ele começou, né? Aqui vamos primeiro montar um ciclo trigonométrico. Aqui eu tenho 0 graus, certo? Aqui eu tenho 90 graus. Aqui eu tenho 180 graus. 180 graus. Com mais 90, 270 graus. E voltando aqui, 360 graus. Certo? Então, veja só. Ele começa, né? Dando uma volta de 360, dá mais outra volta de 360, e depois dá uma meia volta, parando em 180. Isso significa dizer que 180 graus. Entendeu? Significa dizer que 180 graus, ele é côngru a 900 graus. Porque 180, ele é côngru a 900 graus. arcos côngru eles são côngru porque ele tem a mesma extremidade. Entendeu? Ele vai parar exatamente no mesmo lugar, né? Ele vai parar exatamente aqui, em 180. Certo? Então, vamos dar alguns exemplos aqui, né? Vamos apagar esse exemplo aqui. e vamos começar colocando aqui 45 graus como exemplo. Vamos achar aqui 45 no ciclo, né? 45 graus. 45 graus, né? 45 graus, né? Beleza. Deixa eu colocar isso aqui mais lá de cá. 45 graus. Vamos encontrar arcos côngru a 45, certo? Digamos que eu estou aqui, né? Estou no 45 aqui. E aí, eu vou dar uma volta, né? Eu estou aqui, né? Em 45. Eu dei uma volta aqui para 160 e percorri mais 45 graus. Ou seja, 360 mais 45 vai ser 405 graus. Certo? Se eu pegasse aqui e desse mais outra volta inteira e chegasse até aqui eu teria 705 graus. E se eu desse mais uma outra volta 1125 graus. E assim sucessivamente, né? Vamos voltar. Tudo de novo. Eu percorri 45. Se eu der mais uma volta inteira a minha volta inteira deu 405. Se eu der mais outra volta inteira 705. E se eu der mais uma outra inteira 1225. Assim, nós temos uma família de arcos congruentes. Certo? Isso é aquela família de arcos congruentes. Por que é uma família de arcos congruentes? Porque uma volta exata você vai parar na mesma extremidade. Certo? Então, por exemplo, é como pessoal, se eu fizesse assim, se eu dissesse que eu tenho 45 graus e aí mais uma volta seria 45 mais 0, porque é 0 volta, então eu tenho apenas 45. Mas se eu tivesse 45 mais 360 é 405 graus. 45 graus mais 705 graus é igual ou, perdão, 45 graus mais 360 mais 360, né? Porque são duas voltas, aqui eu dei uma, 405. aqui eu dei duas 705 graus. 45 graus mais 360 graus mais 360 graus mais 360 graus eu vou ter 1.125 graus. Assim, eu tenho o que aqui? Eu tenho uma família. de arco congruente, certo? Uma coisa que é interessante a gente falar é que nesse caso aqui, o 45 ele é o arco de primeira ordem. Certo? Porque ele é o arco de primeira ordem, porque foi daqui que a gente começou, a gente partiu daqui, né? Se a gente for analisar, 30 graus vai ter uma família, 90 graus vai ter sua família, 180, 190, enfim, qualquer valor de medida, né? Vai ter a sua família. Arco de primeira volta ou primeira determinação positiva também, chama, né? Ou primeira determinação positiva. positiva. Certo? E aí, pessoal, nessa notação aqui, né? Na notação que a gente tem de 45, 705, e 1.125 graus, a gente vai ter, né? Um, a gente vai ter um x-valor até chegar ao infinito, né? E esse x-valor, esse aqui é a primeira ordem. E esse aqui vai ser exatamente o arco trigonométrico. O arco trigonométrico ou representante genérico. O representante genérico da família, né? Que chama da família dos cômodos, né? Certo, pessoal? Então, o que são arcos cômodos? Arcos cômodos são arcos, né? De graus diferentes, porém, com extremidades similares, entendeu? Você pode ter um arco de 45, mas se você der uma volta nele, der mais outra volta, e assim sucessivamente, você vai encontrar a sua família, certo? Aqui é uma fórmula de notação, e a gente também, pessoal, vamos encontrar uma fórmula para a gente encontrar o arco trigonométrico, certo? Esse arco trigonométrico, ele é, vamos botar aqui, fórmula geral. Digamos que você tenha o arco trigonométrico X, certo? Esse arco trigonométrico, nesse caso aqui, vamos fazer a fórmula para encontrar essa situação. Esse arco trigonométrico, ele tem como membro de primeira ordem, quem? 45 graus, certo? Mais o número K de voltas, o K significa a quantidade de voltas, vezes 360 graus, certo? só que é o seguinte, é muito cultural na fórmula geral, a gente utilizar os radianos, como assim a gente vai utilizar os radianos? Entenda uma coisa, se eu colocar aqui, por exemplo, se a gente transformar tudo isso aqui em radianos, a gente vai ter quem? Quem é 45 graus em radianos? vai ser π sobre 4 mais K, que entra entre 60 graus em radianos, né? Vezes 2π radianos, ou seja, x é igual, só para arrumar a fórmula aqui, π sobre 4 mais 2 K π radianos, certo? Enfim, essa fórmula aqui, ela é dessa situação aqui, certo? Mas a fórmula geral, por exemplo, vai ser quem? Vai ser x igual a x0, quem vai ser o x0? o membro de primeira ordem, certo? Mais 2 K π radianos. É aqui que você vai encontrar quem é o seu arco trigonométrico, certo? Vamos de exemplo. Vamos citar um exemplo aqui, eu vou colocar aqui. Exemplo. Dê a expressão Dê a expressão Dê a expressão da família da família dos arcos combros de 30 graus. Como é que eu vou dar a família dos arcos conguros de 30 graus? A gente vai utilizar essa fórmula geral aqui, substituir tudo aqui, x é igual a quem? A x0. Quem é meu x0? 30. graus mais 2 K π. Agora eu só preciso achar uma coisa. Quem é 30 graus em radianos? 30 graus em radianos é exatamente x igual a π sobre 6 mais 2 K kπ. Encontrei a expressão da família dos arcos combros de 30 graus. Certo? Assim como eu transformei aqui para... era em graus que eu coloquei para radianos, eu fiz aqui também dessa mesma forma. Certo? Eu vou dar mais outro exemplo aqui. calcular a primeira determinação positiva de 1280. Vamos lá. Calcule calcule a primeira determinação positiva de 30 graus. Quem é a primeira determinação positiva? O arco de primeira ordem. Entendeu? A primeira determinação positiva é a mesma coisa de ser o arco de primeira ordem. Ou seja, a gente quer calcular o primeiro membro, a primeira determinação positiva, por exemplo, de 30 graus não. Ele dá exemplos aqui, eu vou apagar aqui um pouquinho. Se vocês qualquer coisa vocês voltam ao vídeo, ele escreve a primeira determinação positiva de letra A 1280 graus e letra B 17 pi sobre 2. Vamos fazer a letra A. Como é que a gente vai fazer a letra A? Você pode usar a fórmula muito bem para encontrar esse valor. Mas eu vou dar uma sete aqui bem interessante. Você vai pegar 1280 e vai dividir por 360. Certo? E vai encontrar quem? 3. 360 por 3. 3 vezes 0, 0, 6, 2, 3, 18, vai 1, 3, 3, 3, 9, 1, 10. Você vai encontrar 1080 aqui, né? Entre 120 por 13, o valor mais próximo, 1280. Você vai subtrair 1280. Isso menos isso dá 200 graus. ou seja, o elemento de primeira ordem, né? O elemento de primeira ordem desse, a primeira determinação positiva dessa, desse valor aqui em graus vai ser exatamente, só para vocês entenderem aqui, 200 graus, certo? Mais 3 voltas. As 3 voltas aqui, ó. Ou seja, a minha determinação positiva, né? Vai ser exatamente 200 graus, que seria mais ou menos aqui, ó. Ele começou aqui e deu mais 3 voltas, né? Ou seja, esse valor aqui de 200 é a parte inicial que a gente começa, né? Então, vamos lá para a letra B. Como é que eu vou encontrar essa letra B? É bem simples. Se você tem 17 pi rates sobre 2, você pode fazer muito bem uma separação desses pi rates. Por quê? Porque 17 para dividir por 2 é complicado. mas você pode fazer 16 pi vezes pi. Entendeu? 16 pi mais pi, perdão. 16 pi mais pi sobre 2. Para ficar mais fácil, né? fazer uma divisão. Isso aqui é a mesma coisa que 16 pi sobre 2 mais pi sobre 2. É o mesmo denominador. Eu apenas separei. então, fiz essa divisão aqui, né? fazendo essa divisão aqui, né? Eu vou ter exatamente 8 pi mais pi sobre 2. 2 pi sobre 2, certo? O que representa 8 pi? 8 pi representa exatamente 4 voltas. Certo? 4 voltas mais pi sobre 2. ou seja, essa é a minha determinação positiva, pessoal. A determinação positiva, gente, é exatamente o que não inclui voltas, certo? Eu posso transformar isso aqui em graus assim como eu posso transformar isso aqui em radianos. Mas excluam as voltas. A determinação positiva é o que não é uma volta inteira. A, professor, mais 8 pi virou 4 voltas. Gente, sempre um número inteiro pósito inteiro par. Sempre um número inteiro par multiplicado com pi dividido por 2 vai ser o número total de voltas, certo? Ou seja, se eu tivesse aqui 10 pi, 10 pi, 5 voltas. 12 pi, 6 voltas. 14 pi, 7 voltas. Se eu tenho 8 pi, eu tenho 4 voltas. O segredo desse tipo de problema é você fazer com que o valor fique par e você desmembre aqui para você ter um valor par para poder implicar em voltas inteiras. Porque se você usar o ímpar, se você usar o ímpar, isso aqui vai ficar membrado aqui e vai dar um trabalho gigantesco para você saber quais foram as voltas inteiras, certo? É, pessoal, essa aqui é só mais uma das aulas, né? Vou passar uma atividadezinha sobre esses dois casos aqui, né? Que eu passei para vocês e sobre a nossa explicação, certo? Se tiverem dúvidas, vocês sabem podem me procurar e eu vou estar assinando as dúvidas de vocês, certo? Até a próxima! E aí Tchau, 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 tchau!